Olá, esta é mais uma edição do Expresso Uva. E a gente começa falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa 70 anos em dezembro deste ano. Mas será que todos sabem o que são os direitos humanos? Assinado em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos definiu normas para garantir a qualidade de vida e a dignidade de todos. Pensando nisso, o Expresso Uva questionou, o que são os direitos humanos? Ah, é o que garante o direito das pessoas, a igualdade das pessoas. Para mim, direitos humanos são os direitos que estão dentro de uma constituição, de uma determinada sociedade civilizada, né, que garanta igualdade e dignidade para toda a população. Para mim, os direitos humanos são fundamentais para a própria existência do ser humano e para o bem-estar, em geral. Para esclarecer o assunto, convidamos o professor Álvaro Massim. Os direitos humanos são aqueles direitos inerentes a todo ser humano e que visa garantir a valorização do indivíduo, independentemente da raça, da cor, do gênero, independentemente da religião, independentemente da condição sexual, independentemente da convicção política. Então, os direitos humanos são aqueles direitos que nos protegem enquanto ser humano, independentemente da etiqueta, do rótulo que nós possuímos. Alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Uva Cabo Frio terão a oportunidade de produzir uma websérie para um cliente da região dos lagos. O projeto audiovisual faz parte da disciplina de Direção de Arte 2. Entre o material produzido está a websérie 88, que conta a história de Pedro, um estudante que volta no tempo após ler um livro mágico. Assim como todos os outros, o projeto será divulgado durante o Curtaí, que acontece no dia 4 de dezembro. E vem aí o Foto Uva, uma mostra das fotografias que foram feitas por alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, organizada pelo professor Daniel Paz. A exposição acontece nos dias 28, 29 e 30 de novembro, na Uva Cabo Frio. E esse foi mais um Expresso Uva. Para assistir novamente ao programa, acesse os canais da Agência Experimental de Comunicação. Tchau e até a próxima!